Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura, aquele momento em que você é livro para voar. E hoje nós vamos voar para uma história bem diferente. Vou te apresentar uma personagem que foge aos modelos convencionais. Você já ouviu falar de uma bruxa fashionista? Uma bruxa que gosta de se maquiar, que lê revistas de moda. Diferente, né? Essa bruxa que você vai conhecer hoje é assim e ela é toda especial. Quem fez essa história, quem está trazendo essa história para você junto comigo são os autores. Vamos ver um pouquinho lá. Nós temos o Anderson Novelo. Olha ele mostrando ali justamente o livro que nós vamos ler hoje. E a Alessandra Tosi, que é a ilustradora dessa obra. Você vai ver como as ilustrações são bem interessantes e ajudam a compor o sentido todo da obra. É muito bom ler as imagens também. A Alessandra é daqui de Curitiba e o Anderson vai conversar com vocês um pouquinho melhor lá no finalzinho da aula, tá? Não perca. Bom, a história dessa bruxa toda especial é a bruxa do batom borrado. E aí, tá preparado para mergulhar nessa história? Então, vem comigo conhecer essa bruxa toda diferente, toda especial. Na esquina da Rua das Vassouras com a Rua das Peraltices morava uma bruxa que não fazia mal a ninguém. Ela gostava de ler revistas de moda, de tomar chá e olhar-se no espelho. E gostava mais ainda de passar batom. Todos os dias, depois do seu tradicional chá das 5h25, ela ia para o seu ritual diante do espelho. O ritual de passar batom. Nesse mesmo horário, as crianças que moravam na Rua das Peraltices passavam por ali voltando da escola. Elas gostavam de observar a bruxa olhando-se no espelho. E todos os dias da semana inventavam um truque para atrapalhar o ritual. O ritual de passar batom. As segundas-feiras, elas sondavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam a campainha. Pé! E a bruxa, eletrificada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se recuperar, as crianças já tinham saído correndo com medo de que a bruxa fizesse um peitiço e as deixasse todas com cara de lagartixa. Às terças-feiras, elas fitavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças sopravam um apito. E a bruxa, estremecida de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se recompor, as crianças já tinham saído correndo com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em grilos falantes. Às quartas-feiras, elas espreitavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças batiam tampas de panela. Plém, 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 plém. E a bruxa, desmoronada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se restaurar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em frangos depenados. Às quintas-feiras, elas espiavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam uma buzina de brinquedo. E a bruxa, atropelada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se reabilitar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em calhambeques, em ferrujos. Às sextas-feiras, elas espionavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças sopravam uma vumvuzela. E a bruxa, desgovernada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se reconstituir, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em calhombeques enferrujados. Até mesmo aos sábados, dias em que não tinham aula, elas bisbilhotavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças batiam no tambor. Acredite, elas tinham o tambor. Tum! E a bruxa, esculhambada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se desesculhambar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em soldadinhos de chumbo. Você acredita que até os domingos, também dias sem aulas, elas xeretavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças tocavam berrante. Acredite, elas também tinham um berrante. Tum! E a bruxa, abacalhada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo dela se desabacalhar, as crianças já tinham saído, correndo com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em vaquinhas de presépio. Até que um dia, as crianças tiveram a coragem e não saíram correndo. Elas queriam saber o que a bruxa fazia depois do susto. E numa segunda-feira qualquer, depois de apertarem a campainha e enxergarem a bruxa rebocando a cara de batom, as crianças permaneceram ali, partindo da janela, observando o que acontecia. E viram a bruxa paradinha olhando para o espelho e chorando. Chorando eletrificadamente, chorando estremecidamente, chorando desmoronadamente, chorando atropeladamente, chorando desgovernadamente, chorando esculhambadamente, chorando abacalhadamente. E as crianças ficaram com pena e fizeram as contas de quantas vezes tinham feito a bruxa chorar. E durante uma semana, nem apareceram por ali. Desviavam o caminho e voltavam para casa pela rua do arrependimento. Até que, numa terça-feira qualquer, dessas em que parece que nada de novo vai acontecer, a bruxa estava em casa, terminando de tomar o seu chá das cinco e vinte e cinco. Quase pronta para o ritual. O ritual de passar batom. Quando a bruxa virou-se para olhar o que era, viu as crianças todas enfileiradas. Todas com as caras borradas de batom. Elas estavam ridículas. A bruxa levantou-se lentamente e caminhou lentamente em direção à janela. As crianças suavam frio e mal respiravam, com medo de que a bruxa lançasse algum feitiço e transformasse todas em lesmas pegajosas. E a bruxa foi se aproximando mais e mais. E a cada passo que dava, achava aquelas caras cada vez mais engraçadas e mais ridículas. E soltou um sorrisinho frouxo, que se transformou num sorriso, que se transformou num sorrisão, que se transformou numa risada gostosa, que se transformou numa gargalhada, cada vez mais escancarada, cada vez mais descontrolada, cada vez mais escangalhada. E as crianças não aguentaram e gargalharam juntas. Agora, todas as sextas-feiras, na saída da aula, as crianças pegam um atalho pela rua da camaradagem. E chegam rapidinho à esquina da rua das Vassouras com a rua das Peraltices. Batem de leve à porta. Dessas batidinhas delicadas e educadas, que não assustam ninguém. E entram para tomar um chá. E fazem companhia para a bruxa. Todos, é claro, com a cara bagunçada de batom, que é mais divertido. Agora, sexta-feira, é dia do ritual coletivo. Sexta-feira é dia de festa. A festa do batom borrado. Ai, essa festa da bruxa do batom borrado tá ficando muito legal. Vem, quarto e quinto ano, vem borrar o batom que nem eu. Olá, crianças, tudo bem? Meu nome é Anderson Novello. Atualmente, eu moro em Curitiba. Eu sou palestrante e escritor. Fiquei muito feliz de saber que vocês conheceram o meu primeiro livro, lançado lá em 2016. A Bruxa do Batom Borrado. Foi um livro escrito por mim e ilustrado pela Alessandra Tosi. E é o meu livro mais conhecido até hoje. Depois dele, eu escrevi outros livros. Vou mostrar as capas pra vocês, conhecerem um pouquinho. Esse aqui é o meu segundo livro. Se chama O Pintinho Ruivo de Raiva. E quem fez as ilustrações foi a Bruna Assis Brasil. Depois do Pintinho Ruivo, nasceu o Filomenos. Filomenos, o cabrito aflito. Que foi escrito por mim e ilustrado pela Silvana de Menezes. E o meu último livro lançado para crianças, foi lançado agora recentemente, é esse livro aqui. As Três Tias de Matias. Escrito por mim e ilustrado pelo Gustavo Ramos. Sempre quando eu visito escolas pra conversar com as crianças, bater papo com as crianças que leram os meus livros, elas perguntam assim, como você se tornou escritor? Como faz pra se tornar escritor? E eu conto que muito antes de eu me tornar escritor, eu fui professor durante muitos anos e eu adorava ler. Sempre eu adorei ler. Eu fui uma criança que adorava ler, fui um adolescente que adorava ler, um jovem que adorava ler. E hoje eu sou um adulto que adora ler. Eu leio todos os dias. Antes da gente se tornar escritor, a gente precisa ser leitor. Então eu conto pras crianças que ser escritor foi o resultado do trabalho de uma vida toda. Porque os livros tiveram sempre muito próximos de mim. Outras coisas que as crianças perguntam quando a gente tá conversando, é de onde vem a ideia para escrever seus livros. Cada livro tem uma história diferente e as ideias vêm de lugares diferentes, né? Um dia eu espero poder conversar com vocês pessoalmente para contar como surgiu a bruxa, como surgiu o Filomenos, como surgiu o Pintinho Ruivo de Raiva. Querem saber? Vou dar um pequeno spoiler aqui dessa história. Quando eu era criança, eu gostava de uma história chamada A Galinha Ruiva. Vocês conhecem A Galinha Ruiva? É a história de uma galinha que quer fazer um bolo, ela pede ajuda para todo mundo, ninguém quer ajudá-la. Mas quando o bolo fica pronto, todo mundo aparece lá para comer. Eu gostava muito dessa história quando eu era criança. Então eu resolvi escrever uma homenagem para A Galinha Ruiva e lancei o Pintinho Ruivo de Raiva. Porque o Pintinho é filho da Dona Galinha Ruiva. Então cada livro tem um processo, tem uma história, tem uma inspiração diferente, né? As crianças me perguntam assim, quanto tempo levou para ficar pronto o livro da bruxa? Levou nove meses para ficar pronto. Vocês acreditam? Eu levei seis meses escrevendo. Na época, eu tinha pouco tempo para mexer no texto, porque eu era professor e eu trabalhava muito. Então eu ia só nos meus momentos de intervalo. Então o livro demorou para ficar do jeitinho que ele está hoje, ajustado do jeito que ele está hoje. Depois que eu terminei de escrever, foi para a mão da ilustradora, que é a Alessandra, e ela precisou de três meses para ilustrar. E aí depois que está escrito e ilustrado, o livro vai para a gráfica. E lá na gráfica ele fica mais ou menos de duas semanas a um mês para ficar pronto, até chegar nas mãos dos leitores, né? Que são vocês. Então pensem, levou nove meses para o livro da bruxa ficar pronto. Não que todos os livros levem nove meses. O da bruxa levou nove meses. Outros livros podem sair, levar até mais tempo ou menos tempo. Cada caso é um caso. Eu espero que vocês tenham gostado do livro da bruxa, e eu espero sinceramente que um dia vocês possam conhecer também os meus outros livros. Ah, e esse ano eu tenho duas ideias na cabeça, e espero até o finalzinho do ano lançar dois livros novos. Um abraço para todos vocês, para todas as crianças do quarto ano, e eu espero um dia conhecê-los ao vivo. Tá bom? Um abração. Gente, que bacana o recado do autor. Não é legal saber um pouquinho mais sobre esse processo de criação? Você viu que não é tão rapidinho assim, né? Sentar e escrever. Você já parou em casa muitas vezes e falou, ah, eu vou escrever um livro. E você quer que termine na hora uma história? Mas aí é que está. O processo de criação literária é mais longo. A gente precisa pensar, repensar, rever várias vezes. E aí depois de pronto, precisou mandar para a ilustradora. E a ilustradora ajudou a compor toda a história desse livro. É muito interessante a gente observar as imagens. Porque você deve ter percebido que tinham vários elementos escondidos ali, né? Eu até te convido para uma próxima leitura, para observar como aparece aquela aranhazinha. Ela rouba a cena ali em muitos momentos, né? E aí todas as representações da bruxa. Então, o que eu quero te convidar agora é para pensar um pouquinho nas ilustrações. E aí a Alessandra Tosi inspirou também a Maria Clara. Olha que legal. A Maria Clara fez uma ilustração parecida. Ficou ótima, não ficou? Ela tentou ver todos os elementos. Olha que legal a capa do livro que ela colocou aí. Super bacana. Bem parecida. Então, dá para a gente ver que a gente pode representar assim, mais ou menos, como foi na capa do livro. Mas, também é muito legal a gente ter a nossa própria representação. Para a gente pensar um pouquinho mais sobre a história, eu vou te convidar a fazer algumas reflexões rápidas. Então, eu tenho uma ajuda bem legal para te propor umas atividades. Vamos lá? Observe o desenho e aponte onde está a vaquinha. Então, vamos lá, Maria Paula. Vamos ajudar aqui a encontrar essa parte do livro que tem ilustração para a gente poder ver. Então, observe ali rapidinho e vamos fazer a atividade que a Maria Paula propôs para a gente? Vamos lá. Olha ali. Vamos lá. E aí, você encontrou? Ah, claro que encontrou, né? Você é um leitor muito atento. Está aqui no cantinho, junto com a marcação da página. Que bacana. E por que tem uma vaquinha aqui? Você lembra que, nesse momento, a bruxa ficou avacalhada de susto? E por isso, ela chorou avacalhadamente, né? Bom, mas que legal, bom saber que você é um leitor muito atento e que conseguiu encontrar com o que conseguiu encontrar com muita facilidade. Bom, então, vamos agora para mais uma proposta de atividade. Então, a Ana Luíza vai propor para a gente. Vamos lá? Agora, vocês vão escolher uma maneira que a bruxa chorou e vão ilustrar. Que legal, Ana Luíza, tua proposta. E você aí de casa também deve ter gostado muito, né? Eu também propus aqui para alguns estudantes fazerem as ilustrações. Lembra daquela da Maria Clara que eu mostrei que ela fez da capa? Ela escolheu algumas de que ela gostou mais. Veja ali, atropeladamente, olha, ela fez diferente. Inspirada nas ilustrações do livro, mas de um jeito diferente. O avacalhadamente, ela colocou até umas manchinhas de vaca no cabelo. Que bacana, né? E eletrificadamente, até a aranha ficou eletrificada. E o gatinho ali arranhando a parede ficou o máximo. E se você prestou bastante atenção, tem um jeito ali diferente. Gente, o que é isso? Um cabelo de abacate? Nossa, tá cheio de abacate? Tinha isso na história? Não, não tinha. Mas é que você vai poder vivenciar um pouquinho da história agora. Então vamos imaginar que em vez de serem aquelas crianças que estavam lá na janela espionando a bruxa e aprontando, fosse você. E aí, de que maneira você iria assustar a bruxa? Conta pra mim. Se eu fosse uma daquelas crianças metidas que ficam assustando a bruxa, eu ia jogar um abacate bem na parede dela pra ela levar um susto e ficar bem abacalhadamente. Eu ia assustar a bruxa batendo o coelhinho na janela e ela ia chorar abacalhadamente. Eu ia assustar a bruxa batendo brinquedo no chão e ela ia chorar assustadoramente. E ela ia ficar com o batom todo borrado. Que bacana! Como são criativas essas meninas, né? Adorei, adorei mesmo. Mas eu sei que você também tem um jeito. Já pensou aí com você? Pensou enquanto você tava vendo todo mundo ali, tendo umas ideias, né? Não, a gente não vai sacanear a bruxa. Mas é só pra gente fazer de conta, pra gente pensar. Porque depois a gente pode participar lá da festa do batom borrado também junto com ela, né? Você percebeu que além de aprender muita coisa com a leitura, é muito gostoso. Então eu vou te convidar pra mais um momento de a gente brincar com o texto. Porque inspirada nesse livro, baseada nesse livro, foi criado um jogo que se chama Olhos de Bruxa. Com as ilustrações do livro. E esse jogo é bem interessante. Eu vou te explicar como é que é pra você poder brincar comigo. Então vamos lá? Eu vou te mostrar como é que faz. Então o jogo é composto por 115 cartinhas. São cartas com as ilustrações do livro. E elas são separadas assim. Nós temos algumas cartas com os diversos objetos que aparecem e personagens lá do livro. E temos também outras cartas que reúnem... Olha que bonito. Que reúnem vários elementos ao mesmo tempo. E elas são todas diferentes. Então como é que vai ser? Agora o nome do jogo é Olhos de Bruxa. Se você já ouviu falar num jogo parecido que se chama Olhos de Lince, é isso mesmo. Porque você tem que ser muito rápido. Olhar, enxergar ali os detalhes. Você já começou a exercitar olhando pra vaquinha, né? Mas agora você vai aprimorar ali o seu olhar rápido. Então eu vou primeiro sortear uma dessas cartinhas aqui. Assim que eu sortear, eu vou deixar ela ali pra você ver. E aí você vai ter que olhar pra todas as outras cartas que estarão ali dispostas. Que eu vou colocar pra você na tela. E encontrar em quais delas estão aquela cartinha sorteada. Vamos ver? Eu acho que vai ficar mais fácil com a gente jogando lá. Então vamos lá. Atenção comigo. Então a cartinha que tá escrito Olhos de Bruxa é a cartinha que eu vou sortear. E aí vai ter o objeto ou personagem que eu vou procurar nas outras cartinhas. Sorteando lá Olhos de Bruxa. Vamos ver. Opa! Aranha. Então agora eu vou procurar naquelas outras cartinhas ali, nas cinco cartinhas, em qual ou em quais delas tem uma aranha. Vai ter vários outros objetos também, mas tem que ter aranha, certo? Então vamos lá dar uma olhadinha bem rapidinho. Eu te dou um tempo pra observar e ver se você consegue marcar. Olha lá. E aí? Achou uma carta? Legal. Achou duas cartas? Hum, então já tá bem melhor, né? Achou três cartas? Não. O que daí tá achando demais? São duas cartas. Vamos lá conferir se você acertou? Olha lá. Temos aranha aqui nessa carta. Isso. E também temos nessa aqui de baixo. E nenhuma das outras tem aranha. Já entendeu bem como é que é o jogo, né? Então vamos fazer mais uma rodada pra ver se você tá bem atento? Vamos lá. Lembra? Olhos de Bruxa. Vamos sortear. Opa, batom. Ai, que legal. Então agora de novo você vai procurar o batom nessas cartinhas aí. Procura lá. Quantas cartinhas você achou? Vamos conferir lá? Então temos batom nesta carta aqui. Isso aí, lá em cima. E nesta carta aqui também, na mesma posição. E não tem em nenhuma outra carta. Só duas. Muito bem. Já está com os olhos super atentos. Pronto pra mais leituras, não está? Será que ela me empresta? Me empresta. Então a gente está pronto pro ritual do batom borrado e o nosso ritual da leitura. Exatamente em todas as nossas aulas de literatura. Eu vou mostrar agora pra vocês também o que a gente tem, como algumas das estudantes da rede estão interagindo. Elas levaram a bruxa do batom pra todos os cantos. A bruxa está fazendo atividade junto com elas e até pro banheiro elas foram. Então, olha lá como é que foi isso. E é isso. Eu te encontro agora em outros voos. Leve com você também a bruxa do batom borrado e todas as histórias que você está conhecendo nas aulas de literatura. Então, seja livro pra voar. E a gente se encontra numa próxima história. Até lá.